Olá, hoje aqui no Mulher em Foco vamos conhecer o trabalho da Fundação Catarinense de Educação Especial. Criada em 1968, a entidade já atendeu milhares de catarinenses, oferecendo capacitação para pessoas com diferentes tipos de deficiência e buscando ampliar a inserção dos deficientes no mercado de trabalho. Aqui no estúdio, quem vai conversar com a gente é a presidente da entidade, Rose Bartoschewski. Ela já foi secretária de assistência social nos municípios de São José e Florianópolis e presidente da Associação Florianopolitana de Voluntários. Desde 2011, é ela que está à frente da Fundação Catarinense de Educação Especial. Rose, muito obrigada pela tua presença aqui no nosso programa. Quando você chegou na Fundação, o que mais te surpreendeu? Bom, eu sempre quis trabalhar com educação, mas o destino da gente é muito bacana, né? Ele me deu a educação especial. E eu encontrei na Fundação uma grande instituição que é responsável no estado de Santa Catarina pela política da pessoa com deficiência, é a responsável pela capacitação, pela busca de informações, busca de tecnologia, disseminação de conhecimentos. A Fundação é uma grande instituição. Como você muito bem colocou, uma das nossas grandes metas é a inserção no mercado de trabalho das pessoas com deficiência. A gente tem feito um trabalho muito bacana em relação a isso, os técnicos da Fundação se aperfeiçoando cada vez mais e a gente buscando na sociedade esse espaço para a gente fazer uma inclusão de verdade. É difícil essa inclusão? Na verdade, a pessoa com deficiência, ela tem uma outra forma de capacitação, de preparação para a sua inserção no mercado de trabalho. Ela precisa, é claro, da parceria da sociedade, do empresariado, porque nós vamos ter uma pessoa com qualidade, uma pessoa com capacidade, mas uma pessoa que precisa de uma atenção maior, de uma supervisão maior, de um acompanhamento maior. A partir do momento que nós entendermos que isso faz parte do processo da inclusão no mercado de trabalho, a gente vai conseguir colocar não só as pessoas como empacotadores ou como acompanhante para empurrar o carrinho, ajudar a colocar no carro, a pessoa como orientadora. A gente vai ter pessoas em todas as áreas, que essa é a nossa grande meta, buscar em cada pessoa com deficiência a sua capacidade, porque o limite da pessoa com deficiência, só ela que sabe nos dizer. Eu acho que nós temos que proporcionar as condições e deixar que cada um diga, olha, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu posso chegar até aqui, eu posso chegar até lá. A partir desse momento que nós tivermos essa visão e nós buscarmos isso, nós vamos ter com certeza absoluta uma sociedade mais inclusiva. Nós gravamos o depoimento com a Vanessa, que inclusive buscou entrar nesse mercado de trabalho. Vamos assistir? Meu nome é Vanessa Tavares-Vilke, tenho 33 anos, tenho deficiência visual e é em decorrência de uma patologia chamada retinose pigmentar. que é a degeneração da retina. Então, às vezes, até as pessoas me falam, mas o teu olhar é perfeito, os teus olhos são perfeitos. E é justamente pelo fato de que a degeneração acontece na retina, que é atrás do olho. Eu tinha por volta de três anos de idade, mas, apesar disso, a minha infância foi normal, porque na época a perda visual ainda não era tão acentuada. E aí isso veio a acontecer, né, quando eu estava mais ou menos na pré-adolescência. Eu escolhi um curso, né, que é o curso de psicologia, que é muito teórico. Então, são muitos textos para ler, muitos livros. E aí eu tinha sempre a sensação que eu não dava conta. E aí nesse período inicial aí da universidade, uma pessoa-chave foi a minha mãe, porque ela sempre acreditou que eu teria condições de estudar, de trabalhar. Trabalhei, né, durante uns bons anos na Secretaria de Assistência Social de Florianópolis, junto com a Rose. E foi um período muito bacana, porque, na verdade, depois que eu saí da universidade, depois da formatura, foi o meu primeiro emprego. Eu havia feito o concurso da Kazan e, na mesma época, também tinha feito o concurso da UFSC. E aí eu fui classificada nos dois concursos e, no final de 2011, eu fui chamada para a Kazan. E aí, para a minha surpresa, quando eu já estava entrando no ritmo da empresa, né, já tinha sido feito todo um trabalho de sensibilização com os demais funcionários, eu já estava bem integrada, aí eu fui chamada para o concurso da UFSC. Então, é muito bacana, né? E o casamento aconteceu justamente em todo esse período de transição, porque faz seis meses que eu casei. Como eu e o meu marido temos a deficiência visual, então, às vezes, a gente se percebe esbarrando com isso, né? É uma correspondência que chega e que aí não tem ninguém para ler para nós, né? E aí você tem que criar formas, né? Você tem que criar uma certa disciplina, né? De, ah, eu geralmente vou acumulando, né, as coisas que estão no papel, eu vou geralmente acumulando, boto tudo dentro de uma pastinha e aí, quando eu vou para a casa da minha mãe, eu levo e aí a gente senta juntas, né? E ela vai fazendo a leitura para mim. Então, apesar de eu receber muita ajuda das pessoas e perceber como existem pessoas bacanas, né, por aí, eu também quero, né, poder fazer algo pelas pessoas. Rosi, a Vanessa trabalhou contigo, né? Como é que foi, como é que você conheceu, como é que foi esse primeiro contato? O que que te chamou a atenção nela? Olha, a Vanessa, ela é um exemplo de ser humano. Eu senti tanto orgulho da força dela e da vibração dela porque eu achei que ela tinha limites para trabalhar e ela me fez entender que os limites eram, na minha cabeça, Vanessa é uma mulher extremamente inteligente, uma mulher extremamente solidária, amiga, companheira, uma grande profissional que conseguiu cumprir a risca toda a sua função e com determinação e com gás. Vanessa é um exemplo de pessoa, porque a Vanessa, na verdade, ela tem uma deficiência que não é obstáculo para ela. Buscou uma universidade, se qualificou, se capacitou, está aí no mercado de trabalho, casou, é feliz, dá para a gente ver pelo depoimento da Vanessa como ela é uma pessoa realizada. Então, é isso, o exemplo da Vanessa é o exemplo que nós queremos mostrar. A sociedade pode ter certeza absoluta que ela sendo, ela buscando esse espaço junto à pessoa com deficiência, nós vamos ter uma sociedade muito diferente. Só depende de cada um de nós acreditar na pessoa com deficiência. A Vanessa citou o caso das correspondências que ela não consegue ler, né? Tem outros obstáculos, assim, no dia a dia que precisa, um poder público tem que atuar para conseguir derrubar? Com certeza absoluta a questão da acessibilidade. A locomoção da pessoa com deficiência, os espaços públicos, os espaços privados, os shoppings, enfim, qualquer lugar que a pessoa com deficiência tenha que usar, seja o cadeirante, seja o que usa muleta, seja a pessoa cega, o que acontece? Esses espaços, eles hoje estão, ainda não estão adaptados, né? E nós precisamos buscar isso, nós precisamos correr atrás disso. O Ministério Público está há alguns anos fazendo um trabalho em todo o estado de Santa Catarina muito bacana, que eles estão batendo forte na questão da acessibilidade. Mas mais do que o Ministério Público exigir isso, né? Nós, seres humanos e sociedade, precisamos entender que toda vez que formos construir um prédio, já temos que prever as portas maiores, as rampas de acesso, os elevadores, enfim, os banheiros. Cada vez que nós vamos construir um espaço de uma empresa, nós precisamos prever isso. Então, vai de cada um dar a sua contribuição. Eu acho que é o todo, né, que forma a base de tudo isso. O todo, que eu digo, é quando nós entendermos que precisamos abraçar essa causa, mas com dignidade. Ninguém precisa nada de graça, a pessoa com deficiência precisa do espaço para ela poder trabalhar, para ela poder fazer o seu lazer. Ninguém quer as coisas gratuitamente. As pessoas querem o espaço para poder crescer e para poder se tornar seres humanos de direito, igual a todos. A inclusão na escola, que hoje é uma obrigação, que a lei prevê isso. A inclusão na escola que já avançou, mas que precisa avançar muito mais. Nós todos temos consciência disso. O estado de Santa Catarina, os municípios têm feito um trabalho muito bacana em relação a isso, buscando o transporte acessível, o segundo professor, a escola adaptada, buscando os espaços dignos para essas pessoas poderem frequentar. Porque a criança, quando ela tem de 4 a 18 anos de idade, ela tem o direito de estar inserida com outras crianças normais. Nós precisamos criar esses espaços. E o estado de Santa Catarina tem feito muito bem esse papel, buscando através da Secretaria de Educação, através da Fundação Catarina de Educação Especial, através de todas as outras secretarias, numa junção de forças, para que a gente tenha um estado mais igualitário e mais humano. E é um investimento também que acaba chegando no longo prazo, porque hoje as pessoas com deficiência estão vivendo muito mais. Com certeza absoluta. Com a evolução da medicina, hoje, as pessoas com deficiência, elas têm medicação, medicamento, elas têm médico, elas têm atendimento de última geração. Os hospitais estão oferecendo isso e é por isso, graças a Deus, que a pessoa com deficiência, ela tem vivido mais. Para isso, nós também precisamos nos preparar. Porque antes, o índice de vida, ia até 45 anos, 40 anos, dependendo da deficiência. Hoje, nós já temos pessoas com 55 anos de idade, nossos idosos com deficiência estão aí, querendo viver também, a sua melhor idade, e a gente precisa proporcionar isso. Então, tem sido feitos seminários, debates, encontros, em relação a isso, aqui próprio na Assembleia Legislativa já foi discutido bastante isso. A implantação e a criação da Comissão da Pessoa com Deficiência aqui da Assembleia foi um marco, foi uma evolução, foi um grande passo dado em Santa Catarina e essa comissão tem feito um trabalho exemplar, um trabalho maravilhoso, em parceria com o Estado de Santa Catarina, em parceria com os municípios, com as entidades não governamentais, com as APAES, buscando estudar esse assunto, se qualificar, se preparar, e eu sou muito realizada com esse meu trabalho, porque eu estou prevendo uma Santa Catarina muito melhor do que ela é nos próximos anos por causa disso, por causa do investimento com qualidade na pessoa com deficiência. A Fundação Catarinense de Educação Especial também tem buscado parcerias? Com certeza, com certeza absoluta. Dentro da Fundação, nós temos os centros de atendimento em várias áreas, nós temos feito avaliação para o Estado de Santa Catarina inteiro, nós temos feito atendimentos, a doação de materiais para aquelas pessoas com deficiência que precisam, a Fundação é responsável, como nós falamos no início dessa entrevista, pela capacitação, pela qualificação, pela busca da tecnologia. Nossos técnicos são maravilhosos e a gente tem buscado isso, o conhecimento, porque a partir do momento que a Fundação Catarinense de Educação Especial tiver conhecimento e disseminar isso, nós com certeza absoluta, tudo que for feito para essa pessoa vai ser feito com mais qualidade. Quem precisar, buscar a Fundação Catarinense de Educação Especial, qual é o primeiro passo, o segundo, o terceiro, o que tem que fazer? Nós temos um site, a sede da Fundação fica no Roçado, nós temos um site que é o www.fce.com.br, .gov, .br, nós também temos as SDRs, as 36 do Estado de Santa Catarina inteiro, nós temos as APAES, as AMAS, as congêneres, as outras entidades, enfim, qualquer mãe que engravidou e que ficou sabendo através do pré-natal que o seu filho tenha algum tipo de deficiência, procure uma das entidades que atendem pessoas com deficiência, uma PAI, uma SDR, se informe, o pré-natal é fundamental, mas os primeiros anos de vida dessa criança com deficiência, o atendimento, a avaliação, o teste do pezinho, o teste da orelhinha, tudo isso vai ajudar com certeza na qualidade de vida que aquela criança vai ter. Rosi, estamos indo para o final do programa, já se tu quiseres dar um recado para quem está nos assistindo agora, o que você diria? Olha, eu diria que é isso, eu acho que é essa junção de força, de vontade, de energia, de acreditar, nós precisamos acreditar na pessoa com deficiência, a família, o grande elo de ligação entre essa pessoa e a sociedade, a família mais do que ninguém precisa de apoio, precisa de atendimento, de acompanhamento, a partir desse momento que nós tivermos sociedade civil, governo, família e a pessoa com deficiência, tudo num elo de ligação, numa corrente positiva, nós vamos sim dar conta dessa demanda e ter uma sociedade mais inclusiva, que é isso que a gente sempre busca, uma sociedade mais justa e mais inclusiva. Rosi, muito obrigada pela entrevista. Obrigada também. Mulher em Foco vai ficando por aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho